Te encontrei, toda rebelente, estronchada, num bar entregue às bebidas Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida Te ensinei, todos os altos, reflexos da vida e o movimento de translação que faz a terra girar Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar Você foi, agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida Um paradoxo, duplo etélico, perfeito, complexo com a teoria da relatividade Num momento crucial, sábio soube, saber que o sabia, sabia subia E quem ama, afaga, para os mafagafinhos, boa mafaga, figa, doce, serai E quem ama, afaga, figa, doce, serai Tô responsável pela saúde dos pés O zoista cuida dos olhos, o oculista, adorme livre, nunca vão mexer no meio Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo peixain, parecida com a medusa Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos É igual a porra da hipotenusa Você foi, agora a coisa mais importante que aconteceu neste momento em toda a minha vida Um paradoxo, duplo etélico, perfeito, complexo com a teoria da relatividade Um momento crucial, sábio soube, saber, sabia, sabia subia E quem ama, afaga, para os mafagafinhos, boa mafaga, figa, doce, né Eu fundei a Associação Internacional de Proteção As borboletas, as borboletas, tô afigado e estão Te provei por ver mais secas, meninas, os teus olhos não têm nem fluação Dar um prato de trigo pra dois tigres, meus bichos de grama é legal Dar um prato de trigo pra dois tigres, meus bichos de grama é legal Pois nos diga e pode deixar que cada vida se lhe sempre se inscreva de já Vamos até o que? Lembra-me agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando A canção está acabando e o Kraserbeck está baixando ali o volume E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa Nesse momento a música vai estar baixinha E você não vai entender nada, você nem podia estar falando esse monte de besteira aqui Já que isso tudo é porra, vamos parar com esses cabos já, rapaz Eu sou mais animais, estou doendo minha garganta Eu tive o que fazer, ali gargadinho com vinagre, se eu tenho pena aqui dentro Está fedido no ambiente, meu Deus, estou doente Pelo amor de Deus, pare com esta porra